Boa tarde pessoal, como é que vocês estão? De volta ao Linden aqui no Leilão e Manville, New Jersey Quero mostrar pra vocês um Mercedes S-Class, tá legal? Esse aqui é o S-550 4Matic, 4 portas, sedã, all-wheel drive Ou seja, é 4x4, 4.7 litros, 8 cilindros Vamos entrar lá dentro que eu quero falar pra vocês mais especificações do carro 2013, com somente, não é nem 43 mil milhas, hein cara? Olha só o estado dele, 2013 com 43 mil, o carro foi bem cuidado, cara E o carro tá lindão, tá legal? O carro tá lindão Espero até vocês verem dentro dele, que bonito que tá, cara A combinação de cores com o couro, tudo demais, é demais Acabou a música, vamos entrar rapidinho No banco pra trás aqui, um pouco Fica tudo na porta aqui, os controles Você pode baixar o vento aqui, ou também tem esse controle aqui, ó lá Você vai girando, lado do passageiro, lado do motorista Viu lá? Tudo aqui Você aperta o botão lá, se quiser, vento pros pés Tá? Ou só pros pés, automático Bom defrost, como é que você quiser, tá legal? Mas hoje tá muito calor, a gente tá acho que 90, tá vendo lá? Tá 90 Fahrenheit Que é bastante calor, cara Não sei quanto que é em grau Deve estar uns, sei lá 30 e... quase 40 de grau, eu não sei Mas de qualquer maneira Vamos dar uma olhadinha aqui Olha, cara Se coloca 6 CDs aí, hein 6, cara Vamos ver o que mais Enquanto isso, dá uma olhada no carro aí 15 milhas na cidade, ele faz por galão Um galão de gasolina São 4 litros de gasolina, tá bom? Vamos ver Olha quantas cores, cara Nossa Cores do interior, tá bom? Eu acho que esse daqui deve ser Esquadrime, Savannah, não sei Ah, mais ou menos isso aí Também tem esse vermelho, ele tem preto Mas eu acho que essa cor fica muito bonita nesse carro, cara Olha só Bonita, hein Muita cor, muito bacana mesmo, cara 4.7 litros Esse carro deve ser bem loucão, cara Ele tem 7 velocidades Vamos ver a milhares que ele faz aqui na rodovia Só de curiosidade Faz 24 Então esse carro, ele vale novo Tá aqui, ó 98 mil dólares, tá bom? Em concessionária Quase 100 mil dólares Preste de uma casa, quase, tá legal? E hoje, agora nós estamos em 2016 Esse carro você vai encontrar em anúncio Por uma média de 44 mil Trade in, 40 É mais ou menos isso que a gente vai conseguir aqui no leilão Mais ou menos isso aí Acho que até menos que 40 Twin Turbo Charger Tá vendo? 32 válvulas Esse aqui é o chão, as cores do exterior dele Muitas cores, cara Legal E vamos ver o que mais que eu posso falar com vocês aqui É o Luxury Performance 429 cavalos de força E tem que usar gasolina premium Tá vendo lá? Ó, requerida Não pode ficar usando gasolina regular nesse carro não, cara Tá bom? O Octane Eu acho que se fala octano É mais alto, tá bom? Tem que ser o Octane 93 Pra esse tipo de carro aqui Tá legal? Hum... É isso aí, pessoal Então acho que já falei pra vocês Ó, o Wheel Drive Ó, o Twin Turbo Charger, tá bom? 32 válvulas Então esse carro aqui é Turbo, cara Com 429 cavalos de força Vê oitão Deve ser um carro muito louco Quer ir dar uma voltinha comigo aí? Vambora Vou colocar o bloco pra trás aqui um pouco Já faz umas duas semanas que eu não venho aqui É sempre uma complicação com essas marchas novas aí Não tem câmera pra ir pra trás Pelo menos tem o Parker Sexta aqui Vou ligar ele Vê se ajuda em alguma coisa aí Será que eu paguei? Aí, ok Viu? Agora está Vou colocar o Drive Um pouquinho pra frente Hoje é Sexta O leilão foi ontem E como vocês sabem Ontem eu estava trabalhando Espero que vocês estão mandando O vídeo de vocês Tá bom? Não tive tempo de ir lá ver Mas espero que vocês estejam Mandando os seus vídeos Para eu colocar no shoutout Olha aí, pessoal Tá quebrado esse vírus Fizeram um circulinho aí Pra deixar saber Já posso falar pra vocês De cara Que o conforto aqui É incrível Tá legal? Se você fazer uma viagem Com um carro desse Você pode ir aonde você queira, cara De New Jersey Para Califórnia E você vai no maior dos confortos Vai cruzar os desertos Você vai cruzar montanha Você vai cruzar campo E ó Maravilha, cara Você vai nesse conforto aqui Tranquilo, cara Tá bom? Não vou dar ferro nele Você que é um carro potente Talvez um pouquinho de ferro Vamos ver É Tá tudo ali, você viu? Só você pisar Ele fala Ok Você desperta a besta Mas é um carro de luxo, cara Olha só Muito lindo Esse couro está bacana Essa cor também A madeirinha Tudo, cara Foi bem desenhado Bem desenhado Estacionando ali Mostrar pra vocês um pouquinho mais por dentro Olha só que suave que está Esse volante Olha só, cara Cara, o carro só falta dirigir sozinho, cara Também melhor, né, cara 100 mil dólares Vamos ver Por 100 mil dólares, cara Não sei que esse carro se estaciona sozinho Se se estaciona Eu nem sei como é que faz Eu vou estacionar eu mesmo, cara Então, Mazda 3 Vamos ver se o porca-se estoca aí Ok Pra frente um pouquinho Tem porca-se está até na frente E aí, viu? Quem precisa de máquina pra estacionar pra você Pra você colocar no estacionamento Só apertar o botão ali Ele já estaciona, tá bom? Temperatura Toda informação ali, pessoal Embaixo desse troço aqui Seu telefone, tá bom? Pode chamar aí Vezinho aí dentro Está lindão, hein? Lindo Aqui está o livro O carro E vamos abrir, né, cara Muito luxo Cara, sabe quantas casas que você compra Por 100 mil dólares? Muitas, cara Talvez não seja o mansão Mas são casas Que você pode Comprar e alugar, né, cara Tem uma renda em cima Mas aqui Talvez as pessoas Cara que já Já fez tudo isso Ó Bonitão, hein, cara Ó, tem alto-falante aqui embaixo E aqui em cima Espelhinho aí Espelhinho ali Ó, cara Tem sunroof Aqui atrás Ali na frente também O vento aqui Você controla Alto-falante Olha que porta Bonitão, hein Eu acho que sim Se o pneu se vem bem Aro 19 2013 Quanto que eu falei Que ele vale mesmo? Menos de 40 Eu acho que esse carro aqui, cara Se você paga 38 por ele No leilão A gente passar uma perna, cara E você sabe que vale Mas não se esqueça Que nós estamos no leilão, tá bom? Isso também depende dos loucos Que estão lá dentro com você Ó E o pneu reserva fica lá Tamanho normal Reserva Que você coloca algumas coisas aí Tapetinho de borracha Dia da chuva E também isso aqui Normal Que que é isso daqui Vamos ver Cara, curioso, né, cara Ok Isso aqui você troca Pra que não te leve Os seus Suas rodas Eu só aperto o botão ali Ele fecha sozinho É, você viu Eles já trocaram já Isso aqui era Que tava naquela caixinha lá Então tem discos atrás Ó Apresentação, hein Outra coisa O que que vocês acham pessoal 100 mil dólares Se financia esse carro 60 meses Vai sair uma nota 60 meses 5 anos Vai sair uma nota Pra você pagar esse carro aqui Ou Você pode comprar Mais duas casas Por 50 mil dólares Cada uma E financiar Por 30 anos Tá O que que vocês acham Fazer uma grana em cima Puxa aqui Aí está Tá bom Twin turbo Twin turbo Twin turbo charger Bonitão esse motor Cara Tá muito lindo Cara É maneira de você ver as coisas Né, cara Eu já vejo assim, né Claro que o carro tá bonito E tudo mais Mas Realmente Melhor pra mim Seria investir Em alguma casa Alguma coisa assim E dirigir um trocinho Desse aqui Cara Que vocês acham Eu sei É mais bonito isso aqui Mas é claro Maneira de pensar, né pessoal Investir pro futuro É isso daí Pessoal Espero que vocês curtiram Esse carro aí Bacana Hoje Como eu falei É sexta-feira Trabalhei hoje Também o dia inteiro Tava na área Falei Vou parar aqui Pra filmar carros Pra vocês Cara Já fazia quase duas semanas Que eu não vinha pra cá Acabei de chegar de viagem Espero que vocês estejam curtindo Os vídeos da Florida Também Tá legal Que eu estou deixando pra vocês Alguns vídeos da Florida Da viagem Bem bacana Tem coisas lindas lá Não percam Tá bom E também Mandar os seus vídeos Para o shout out Fiquem com Deus amigos E conversamos depois Tchau, tchau